Como formar casais de calopsita? Como saber se as duas aves que eu tenho são casal ou não? Será que tem alguma coisa que dá pra fazer pra ajudar nesse processo? Essas e outras perguntas eu vou responder ao longo desse vídeo. Porque aqui a gente fala e mostra. Nesse momento eu tenho 10 casais que estão em processo de formação. Essas gaiolas aqui atrás de mim, por exemplo. E eu vou passar casal por casal, falando um pouquinho do histórico de cada um deles. O que eu pretendo que nasça desses filhotes e o que eu tô fazendo pra agilizar o processo. Pra fazer com que eles formem casal o mais rápido possível. Porque muitos desses casais aqui eu espero que na próxima temporada, que vai ser em breve, já me tragam filhotes. Então desde já, meus queridos, deixa o like aí e se inscreve no canal se você não é inscrito. Porque toda semana tem vídeo novo sobre esse universo das aves especial das calopsitas. Se você não me conhece, meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, sou criador de calopsitas. Então vamos lá, sem mais delongas. Só que antes de mostrar cada um dos casais, eu quero falar um pouquinho pra você entender esse negócio de formar casal. Quais são as aves que formam casais? São aves monogâmicas. E os picitaciformes em geral, que são os picitacídeos, as aves de bico torto. A grande maioria delas são aves monogâmicas. O que significa que na natureza elas formam o parzinho e esse parzinho vai se ajudar ali no processo de reprodução. Muitas vezes ali na produção do ninho, no trato com os filhotes, na proteção do ninho. E esse casal tende a ficar junto até mesmo por toda a vida. E esse processo, ele é repetido aqui nesse comportamento que eles desenvolvem em ambiente doméstico na criação. Então a criação, no caso ali, a reprodução, só vai ter sucesso se o casal estiver bem consolidado. Em outras palavras, se o casal estiver formado. Galera, o processo é natural. Então muitas vezes não tem o que a gente fazer a não ser proporcionar um excelente ambiente, um ambiente adequado, uma boa alimentação e ter paciência. Eu acho que é mais fácil falar o que você não deve fazer e o que você tem que fazer. Por exemplo, um erro muito comum que as pessoas cometem. Adquire lá um macho e uma fêmea, às vezes de locais diferentes. Tá ansioso, quer ter filhote logo, enfia um ninho lá dentro. Daí eles começam a brigar. Macho bate na fêmea, fêmea bate no macho. Por que que eles fazem isso, gente? Porque eles não se reconhecem como casal. Então aquele macho ali vai tentar conquistar o ninho, defender o ninho e não reconhece aquela fêmea como sendo a fêmea deles. E daí aquele macho vai bater na fêmea. Ou às vezes a fêmea quer ali proteger o ninho e vai fazer o processo contrário. Então nada de ninho, tá gente? Esses casais aqui, aqui eu tenho aves de 4 meses até 1 ano. Nenhum deles estão com ninho, beleza? Então nada de ninho, é a principal regra. Até ontem essas aves estavam soltas aqui convivendo. Então meio que elas já se conhecem. Mas muitas delas estavam formando o casal com outras aves que eu não queria. Aqui eu selecionei os casais, muitas vezes de acordo com o meu objetivo nos filhotes. Com o tipo de filhote que eu quero que nasça de cada casal. Então por isso que formar casal em colônia, soltos, todos juntos, também não é uma boa ideia se você quer fazer um trabalho genético. Agora se você não faz questão do tipo de filhote que você quer ter, quer ter apenas filhote, você pode deixar que eles se formem um casal meio que de forma natural. Agora aqui não, aqui eu quero forçar um pouco a situação. Então eu separei nas gaiolas os casais com se formar. Quanto tempo eles vão ficar aqui na gaiola? Pelo menos um mês agora eles vão ficar aqui. E é claro, eu não gosto muito de deixar eles na gaiola, eu gosto de deixar eles soltos no viveiro. Mas é por um curto período. Depois desses 30 dias eu vou fazer o teste do ninho. Vou colocar o ninho para ver se eles entram, para ver se eles acasalam. Só que eu não vou deixar reproduzir ainda, porque eu vou esperar a próxima temporada. Tem quase dois meses ainda para começar. Mas fazendo o teste do ninho, dando tudo bem, eu posso até soltar eles no viveiro. Caso contrário, eu vou deixar mais algum tempo. E tem uma dica muito importante que criadores se esquecem. Que é o enriquecimento ambiental. Até peguei o meu aqui, cada gaiola vai receber hoje aqui um brinquedinho, galera. Esses aqui são de rolha e de na verdade tem um só que está com palito de sorvete, mas a maioria deles com rolha. Esse brinquedo aqui eu faço, eu mesmo faço. Até estava vendendo há algum tempo atrás, mas dá muito trabalho. Então estou fazendo só para uso próprio agora. Ele tem uma haste com uma raia de moto aqui, dá para rospear. Depois que eles destroem essa rolha, eu consigo renovar isso aqui, colocar outros materiais, casca de pinos, enfim. Isso aqui é reutilizado. Eu mostrei como que faz isso aqui em um outro vídeo. Vou deixar aqui em cima, vai passar agora. Se você tiver curiosidade, clica e daí ele vai ficar na fila aqui. Depois você assiste esse vídeo e depois desse, tá? Mas vamos ver esse vídeo aqui até o final. Por que isso aqui é importante, gente? A ave na gaiola, ela tende a ficar entediada. Então o brinquedo ajuda a tirar esse tese. Não é só um brinquedo, é enriquecimento ambiental. Um brinquedo desse aqui geralmente vai durar em torno de uma semana. Eles vão destruir completamente, tá? Ainda mais que eles já estão acostumados. Uma dica. As minhas aves aqui já conhecem esse brinquedo que eu uso no viveiro. Mas se eu perceber que elas tenham medo do brinquedo, eu vou colocar assim para o lado de fora da gaiola. Olha lá, já viu que já se assustaram, né? Calopsitas são muito assustadas. Pode deixar um dia, dois dias para o lado de fora da gaiola. Depois coloca do lado de dentro. Porque calopsitas têm medo de tudo que é novidade. O primeiro instinto delas é ter medo. Depois, né? Porque elas vão ter ali a curiosidade também de bicar e de interagir. Tá beleza? E galera, mas vamos lá. Vou dar mais dicas ao longo desse vídeo. Mas agora eu vou mostrar casal por casal. Primeiro casal que eu vou mostrar para vocês. É um machinho cream face que está lá atrás. E essa feminha lindinha aqui, ó. Marlequim reverso pérola. Os dois são filhotes, gente. Aqui do plantel. Já são minha cria. Ele já tem as anilhas ali. Calopsitas e orelha. E eles vão completar um ano agora em agosto. Então, já coloquei eles juntos. Para dentro de alguns meses eu já testar eles com o ninho. O que eu vou ter aqui? O cream face, ele se comporta de forma dominante sobre o cara branca. Então, aqui eu já vou ter filhotes cream face. Pelo menos 50%. E 50% filhotes cara branca. Os dois são arlequins. A feminha é bem voltada para o reverso. Então, eu espero que arlequins reversos aqui. O machinho também é bem clarinho, bem bonito. É um casal aí que com certeza vai trazer bons resultados. E, gente, o manejo, tá? Banheirinha de água. Porque eles gostam de tomar banho e se refrescar. Dois ramequinhos. Um lá com alimentação. No outro ramequinho eu coloco outros alimentos. Hoje eu coloquei folha de boldo que eles já desvobaram aqui. Então, o básico, tá? Nenhum puleiro em cima da alimentação. Coloquei três puleiros. A gaiola não é das maiores, mas ela tem um espaço legal. Beleza? Próximo casal que eu estava vendo ali, já estava até trocando o carinho, tá? Aquele machinho cara branca, como vocês estão vendo. Já está apresentando dimorfismo. Ele já tem quase um ano. E a feminha, olha lá, gente. Um dia só de gaiola, ele já tem de namorinho, ó. E a feminha, eu vou tentar mostrar pra vocês. Ela é uma pastel face. Nossa, a bochecha aí, olha lá. É uma pastel face. Só que ainda não é pra próxima temporada esse casal. Porque essa feminha aqui tem só quatro meses, galera. E nessa idade, quando são novinhos assim, eles estão muito propícios a formar casal. Aqui eu também tenho dois filhotes do plantel, tá? Esse machinho aqui, ele nem era pra ser machinho dela, mas eu acabei mudando os planos. E o que eu vou ter aqui, gente? Mais uma vez. O cara branca, ele tende a ser recessivo sobre o pastel face. Então aqui eu já vou ter filhotes pastéis face, como a mamãe. E filhote cara branca. E qual que é o detalhe? Aqui eu estou trabalhando a linha cinza, tá, gente? O macho, eu sei que ele pode cortar arlequim, mas a fêmea provavelmente não pode cortar arlequim. E mesmo assim, desse casal aqui, eu tenho quase certeza que eu não vou ter nenhum filhote arlequim, tá? Bem escurão, macho bem escurão, bem bonito. Então aqui é pra quem gosta de trabalhar a linha cinza. Próximo casal também. É um casal de cream face. Só que quem é cream face aqui é a fêmea, gente. Essa aqui é a belinha. Foi a primeira cream face que nasceu. Ela já tem, já completou um ano, tá? Na verdade um pouquinho mais de um ano. E o machinho dela, o machinho dela deve ter 10 pra 11 meses. Vai completar um ano em breve. O machinho dela tem só uma pintinha, tá? Ele é um arlequim reverso bem bonito. Os dois são filhotes aqui do plantel. Estão na expectativa. E gente, a ave mansa é uma delícia de trabalhar. Vocês vão ver quando essa ave aqui estiver no ninho, estiver botando. Como que é gostoso trabalhar com ave mansa, tá? Então aqui, essa fêmea, mesmo ela sendo lutino, os pais são arlequins. Então eu sei que ela é uma lutino, arlequim, queen face. E que mutação perfeita, bonita, né? O lutino, queen face, eu acho fantástico. Então aqui eu também vou ter filhotes queen face e filhotes lutino. Próxima temporada vai ter muito queen face, né gente? Eu já vou mostrar o outro casal aqui pra vocês também. Quem lembra do meu quimera? Esse é o quinho. Que ficou muito sem vergonha também, né quinho? Até dó deixar. Se tivesse solto, estariam na minha cabeça aqui agora. O queen, por que ele chama queen? Porque ele é um quimera. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tem uma manchinha canela de um lado e uma manchinha cinza do outro, tá? E quem eu escolhi pra ser a fêmea dele? A fêmea dele é uma arlequim cara amarela que porta a cara branca. Só que ela é cinza, tá? E ela, como a fêmea não pode portar canela, ela não porta canela. Eu quero ver se esse canela aqui pode passar pros filhotes, mesmo ele sendo um quimera. Então aqui é um teste que eu vou fazer. O quim tá aprendendo a cantar também, né quim? Vem cá, amor. Ai, que lindinho meu quim. Tá? Esse casal aqui é só pro ano que vem, tá gente? Essa fêmea só tem quatro meses. Já tô colocando pra formar porque essa é uma idade muito boa pra formar casal. Você não quer ter problema pra formar casal? Adquira filhotes, assim. E preferência filhotes mansos, que você vai ter excelentes aves, excelentes reprodutoras, tá? Vai por mim. Próximo casal. É um casal fenomenal também. Tá vendo aquele machinho ali, ó? Deixa eu ver se vocês pegam o detalhe. Olha lá, ó. Olhinho vermelho, tá gente? Então é um prata recessivo. E essa fêmea eu adquiri, essa fêmea não é da minha criação. Ela é uma portadora de prata recessivo. Eu gosto dela porque ela tem um porte bem grandão, ela bem grandona, né? E o meu pratinho ali, que é o pratinho, o nome dele é pratinho. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter filhotes prata recessivo. Provavelmente, ó, o pratinho, olha lá a marcação nas costas dele, que linda, gente. Eu gosto muito dele. Ele é um reverso simétrico, perfeito, perfeito, perfeito. A fêmea também, bem puxadinha pro reverso. Então aqui eu quero ter prata recessivo e portadores de prata recessivo da linha reversa. Esse machinho aqui, ele tinha formado casal com aquela Queen Face Lutino. Eu até tinha deixado eles na última temporada juntos na gaiola, mas eles não se reproduziram. Resolvi separar porque eu preciso de mais pratas recessivos. Então aqui eu tenho certeza que eu vou ter pratas recessivos na próxima temporada. Essa fêmea já tem quase um ano também. O pratinho já tem mais de um ano. Então é a expectativa pra em breve ter filhotes dele. Agora, esse cara aqui é o mais sem vergonha de todos. Se eu abrir essa porta aqui, olha lá. Esse é o Luffy. Oi, Luffy. Quer um carinho, meu amor? Mas não vai sair não que você tá namorando. O Luffy, ele é um reverso, cara amarela, pérola. A fêmea dele é uma arlequim portadora. Em um caso, ele é portador de cara branca. Então aqui eu vou ter tanto filhote arlequim, puxadinho pro reverso. Tanto cara amarela quanto cara branca. Não vai sair não, cara. Volta pra gaiola, hein, cara. Olha só, gente. Como que é gostoso trabalhar com ave mansa, né? Fantástico. Próximo casal é um casal da linha cinza também. Aqui eu tenho um macho. Acordei, cara. Você tá aparecendo pro Brasil inteiro. Um macho, tão vendo ali? Ele é pastel face. Só que não é só pastel face, não. Tá vendo as costas dele ali? Ele tem quase um ano. O que começou a acontecer ali? Diluição nas penas. Olha a lindona. Essa lindona atrapalhando aqui. Por que as penas dele estão diluindo? Porque ele também é diluído dominante. O famoso prata dominante, tá? Então aqui eu vou trabalhar com o prata dominante. A fêmea dele é aqui do plantel. Na verdade os dois são aqui do plantel. Já tem um ano também. Ponto não tão positivo desse casal. Ela é cara amarela, bochecha laranja, normal. Que vai ser dominante sobre o pastel face. Então eu vou ter filhotes portadores de pastel face. Nenhum pastel face na cor. Mas por que eu escolhi essa fêmea? Gente, porque ela é de uma linhagem de cinza perfeita. O pai dela é muito bonito. A mãe muito grandona. E ao mesmo tempo, essa calopsita aqui, ela também é bastante dócil, tá? E outro detalhe. Os pais nunca tiveram um filhote arlequim, nem com aquela manchinha da nuca. Então aqui, quando a gente trabalha com a linha cinza, a gente tenta fugir do arlequim. Principalmente quando a gente quer trabalhar com o diluído dominante. Porque, às vezes, o detalhe ali na pena é que vai falar pra você de que mutação é a ave. E se você trabalhar com o arlequim, vai ficar escondido ali pela própria falta de melanina que o arlequim vai causar. Então, essa fêmea é mansa também. O machinho ali, ele não ficou tão manso. Ele é mais arisquinho. Mas são duas aves bem calmas de trabalhar. Esses aqui. O macho, ele é mais novo. Ele tem nove meses. Mas a fêmea já tem mais de um ano. Pra próxima temporada, já vai dar pra testar eles também. Comenta aí embaixo, galera. Qual casal você mais gostou até agora? Qual casal você gostaria de ter um filhotinho deles? Gente, não acabou. Ainda tem mais. O que eu tenho aqui? Quem lembra do meu filhotinho ou da minha filhotinha? Que aqui parece um lutino, né? Mas ela é uma Clear. Arlequim Clear Queen Face. Escolhi um machinho pra ela. Esse machinho, ele é um filho do Apolo. Aqui também não é pra esse ano ainda. Porque ambos aqui tem só quatro meses. Então foram selecionados aí da última temporada. Agora é uma ave que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver. Olha quem tá aqui. Duvido quem sabe quem é esse cara canela aqui, bonitão, tupetudo. Esse é o Aparecido, gente. O Aparecido ficou famoso aqui no canal também. Que foi uma ave que apareceu aqui em casa. Gravei vários vídeos mostrando ele. Ele ficou muito tempo solto com os filhotes. E nessa temporada eu resolvi selecionar uma filhote. Aquela ali é uma filhotona de quatro meses. E tá aqui pra formar casal com o Aparecido. O Aparecido é macho. Escolhi uma filhote pérola da linha cara branca. Porque daqui eu posso ter um carnaval de filhotes. Vou ter filhote canela. Vou ter filhote cinza. Posso ter filhote pérola se o Aparecido corta pérola. Posso ter filhote cara branca se o Aparecido cortar cara branca. Então eu vou testar aqui tudo que o Aparecido corta. Formando esse casal aqui. Só que como a fêmea novinha também vai ser um casal só pro ano que vem. Não sei se eu pretendo ficar com esse casal, tá? Pode ser que eu abra ele pra venda depois que estiver formado. Beleza? A criação de aves na minha vida foi um divisor de aves. Primeiro veio como um hobby. Depois se tornou renda extra. E hoje eu posso dizer que é até a minha profissão. E pensando nisso que eu criei o curso Mestres da Criação. Pra você que não tem conhecimento de Biologia, de Medicina Veterinária. Que possam adquirir o máximo possível desses conhecimentos. Pra aplicar também na criação de vocês. Pra ter sucesso na criação. E quem sabe que é até uma boa renda extra na criação de aves. Galera, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo do WhatsApp. Se você tiver dúvidas sobre esse curso Mestres da Criação. Clica e vem falar comigo. Que já é mais do que um curso, tá? Já é uma network. Já é uma comunidade de criadores de calopsitas. Que se ajudam e aprendem juntos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. E até a próxima.